Tá todo mundo falando de Elden Ring, finalmente liberaram os reviews e as notas do jogo estão altíssimas. E eu posso dizer que Elden Ring vai ser um jogo que a gente vai comentar muito nos próximos meses e quem sabe até anos, porque é simplesmente incrível. Mas o meu review hoje vai ser diferente, inclusive até por isso ele atrasou. O meu review hoje é pra você que não jogou o jogo Souls, ou jogou e não gostou, se frustrou. Seja o Sekiro, seja o Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, não importa. Você jogou, não curtiu, se frustrou e agora você tá vendo todo mundo falando de Elden Ring e você tá se perguntando, mas será que dessa vez vai pra mim? Bom, o meu review, enquanto eu tô falando, vai estar passando algumas imagens e eu montei essas imagens de uma maneira diferente, porque eu queria botar à prova uma teoria minha, de que o Elden Ring, apesar de ser um jogo Souls, ele tem muitos elementos de RPG. Então vocês vão ver duas gameplays minha. Uma gameplay com um personagem hero-herói baseado em strength, em força. Uma build de força num personagem heróico. Começa com um machadão e tudo mais, certo? Então essa vai ser uma das builds que vocês vão ver no vídeo de hoje. E eu fui pensando em ter armas legais e eu escolhi uma build de strength e não dexterity, né? Não destreza, porque eu sei as armas que dão no começo do jogo. Na verdade eu fiz três bonecos. Nesse review eu vou usar a base de dois e o conhecimento do meu terceiro personagem. Mas vai ser dessa maneira só pra eu conseguir me comunicar com vocês. Já o meu segundo personagem é um profeta com a build baseada em fé, tá? O meu terceiro personagem, que é o que não vai ter imagens aí, é um personagem que eu fiz baseado em destreza, um híbrido destreza e inteligência. Então pro review eu decidi fazer um personagem só de fé e um personagem só de força. Assim eu consigo abordar todos os trechos e eu rejoguei a mesma parte, que é a parte que tá dentro da autorização de imagens do review. Então eu posso mostrar pra vocês tranquilamente o meu desenvolvimento. O que foi impressionante pra mim é que as builds mudaram completamente o jeito que eu tive que encarar os mesmos desafios do jogo. E é muito legal. Mas lembrando, tem um padrão, tá? Então você começa fazendo o tutorial, matando as primeiras criaturas ali e aí você chega na igreja de Elé, onde você pode pegar o seu item de ferreiro, conversar com o vendedor e comprar o seu kit de produção. É importante que você faça o tutorial porque você sai do tutorial com almas, com runas, na verdade, nesse jogo são runas. Com runas suficientes pra você conseguir comprar a bolsa de produção. O segundo ponto é parar na frente do portão e descansar nesse ponto. Porque aí você vai conversar com a mina que vai te deixar fazer os upgrades no seu personagem. Então você gasta as suas runas pra que você possa fazer o upgrade dos seus atributos. E assim eu conseguiria fazer tantos upgrades de força quanto de inteligência cada um no seu devido personagem. Perto ali do portão tem um caminho padrão também. O primeiro grind de runas e de experiência eu faço nesse vilarejo, nesse acampamento de cavaleiros que tem perto aí do portão inicial. Então é importante que você faça esse primeiro farming porque ali também tem um item que eu já vou mostrar pra vocês aí no vídeo. Então essa é a ideia. Será que a experiência seria diferente? Será que você, que não curte muito a frustração do Souls ou a dificuldade mesmo do jogo, será que esse jogo é pra você? Mano, e eu acredito que sim. Eu acredito que esse seja um excelente Souls pra você começar. Primeiro de tudo que é um jogo 10 barra 10 e bando tá todo mundo comentando e você vai ter que ouvir falar muito dele ao longo do ano. Segundo, que a maioria dos desafios são contornáveis com inteligência, com estratégia, com planejamento. E é isso que eu decidi mostrar nesse review. E é isso que eu queria provar pra mim mesmo nesse começo de jogo. Aí no acampamento também todos os seus personagens vão ter que ir aí embaixo, né? Depois que você limpa. Ele não precisa limpar na verdade, mas aí você desce e aí vai ter um baú com uma faca muito importante. Eu não lembro o nome, vai aparecer aí na tela já. Que é a faca da amolação. A faca da amolação é um item que você usa pra mudar a habilidade das suas armas. Beleza. Depois de fazer isso, obviamente que eu não fui enfrentar o boss. Eu decidi que o ponto final das minhas imagens e da minha análise desses personagens seria o Margit. Da primeira vez que eu joguei com ele, meu personagem ímpeto de destreza e inteligência, eu bastei dele de primeira. Ele nem encostou em mim. Já os meus outros dois personagens eu tive um pouquinho mais de trabalho. Eu tive que upar o meu herói e eu tive algumas dificuldades, até porque eu demorei pra pegar as invocações com o meu herói, que é um padrão também. É só você voltar na igreja que vai ter uma bruxa lá que vai aparecer e vai te dar o sino da invocação. Então, ambos eu tive que fazer um grind, enfrentar os mesmos bosses. E aí é que veio a magia e é aí que esse jogo me encantou. Manos, a exploração tá mágica. O mundo aberto é maravilhoso. E como eu falei, esse review não é pro jogador de Souls, porque o jogador de Souls sabe o que ele tá esperando. É, mapas incríveis, personagens, mano, memoráveis, bosses desafiadores e uma exploração muito profunda e de erros, né? A exploração em jogos Souls, ela é baseada em erros. Então é você chegar num lugar, é um bicho cair do teto e simplesmente matar. E aí você ter a frustração de perder seus itens, suas runas, tudo que você conquistou, ou você esbarrar com um boss no momento que você não esperava e você não tá pronto pra ele ainda. E aí o Margit foi muito legal passar isso por ele, porque da primeira vez eu amassei ele com o meu personagem híbrido. Com o meu guerreiro, eu sofri muito, com o meu herói, a Biddy Strange. Eu sofri muito. É uma luta muito difícil. Ele dá ataques 360, os meus summons não duravam nada com ele. E de repente, em 2, 3 hits, por mais que eu tivesse com uma armadura full, ele me matava. Porém, quando eu fui jogar com o meu profeta, baseado em fé, eu também tive uma certa dificuldade. Não foi tão fácil quanto o meu mago, baseado em inteligência e destreza. Ou seja, as 3 builds me forneceram desafios diferentes na hora de enfrentar o Margit. Mas não só isso, na hora de encarar o mundo inteiro. Todos os combates, conforme seu personagem é diferente, eles vão aparecer de um jeito diferente pra você, tá ligado? De beleza, os ataques vão ser o mesmo, o moveset vai ser o mesmo. É óbvio que depois de várias vezes que você vencer o Margit, você vai poder vencer ele pelado na base do soco, tá? Mas, a princípio, você vai sentir diferença demais nas builds. Lembrando que as builds não são fixas, você monta o seu personagem, escolhe a classe dele, mas elas são completamente moldáveis, tá? Então você não precisa se preocupar muito, ah, mas ative qual build eu devo fazer. Mas, uma coisa que é legal você ter na sua mente é que todo o desafio do jogo vai ser superável. E toda vez que você jogar, você vai aprender alguma coisa diferente sobre o mesmo cenário do jogo. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí o Cavaleiro da Noite, né? A Cavalaria da Noite, eu tive muita dificuldade de vencer com o meu Cavaleiro, com o meu Guerreiro, né? Com a minha build de Strange. O que é muito, muito, muito bizarro, porque o meu Guerreiro dá um banho naquele primeiro Cavaleiro da Floresta lá, tá? Então, essa é a diferença que eu queria mostrar e eu consegui mostrar nessas minhas duas builds pra vocês. Mas, esse Cavaleiro aí, ele, em teoria, ele é mais fácil do que aquele primeiro, o Douradão, que a gente encara, sabe? Tipo, ele tem um moveset menor, ele também erra mais ataques e tudo mais. Mas, mano, eu não conseguia matar ele de Guerreiro de jeito nenhum e meu Guerreiro tava brabo. Eu sabia que meu Guerreiro tava brabo porque eu venci a outra Batalha de Cavalo. Aliás, as Batalhas de Cavalo tão incríveis, tá? Tem que falar isso. É um ponto a mais muito legal. Eu sei que tá parecendo que eu vou vencer aí, tá? Mas vocês vão ver o que aconteceu nessa que foi a minha melhor luta. Então, mano, é muito legal que vocês percebam no vídeo a diferença que a build e as minhas decisões tiveram no meu jogo. De novo, eu não tenho porquê fazer um review aqui pra quem joga Souls. É o melhor jogo da From Software, provavelmente. Em muito tempo ele vai ser. E, cara, vai ser um exemplo pra muita coisa. A exploração tá maravilhosa, os desafios tão no mesmo nível. Eu tô muito longe de zerar, então eu não quero falar de história ainda. Mas você vê ali as características da From Software. Você vê que tem o George Martin. Você vê vários tracinhos de Tolkien, né? Várias gotinhas, vários gostinhos de Tolkien. Afinal de contas, o Martin já falou que ele é muito fã do Tolkien. Então, cara, vocês vão ver muito dessas características no desenvolvimento. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Mas é por isso que eu queria focar esse meu review em quem não tá habituado a jogar Souls. Em quem nunca testou. Cara, vale sim você testar. Vale sim você experimentar. E vale sim você tá ciente do que você vai enfrentar, tá? Porque é um jogo difícil e é um jogo frustrante. O ponto todo é, quando você encontrar um desafio no Elden Ring, eu queria deixar claro pra você que as suas decisões fora daquele ambiente vão mudar o jeito que você vai enfrentar aquele desafio. E uma hora você vai conseguir passar, mano. E é óbvio, dá raiva, mano. Dá raiva. Até a hora que você trava, tem bicho que você não mate. A hora que eu olhar, eu falo, velho, não é possível. Eu não vou conseguir matar o Market na arma. Não tem como. Mas aí, como eu tava jogando com dois personagens e eu percebi esse negócio do grind diferenciado, ou seja, inimigos que com um eu vencia e com o outro eu não vencia, a minha exploração foi partindo por lugares diferentes. Eu liberei mapas diferentes com meus dois personagens, eu liberei vendedores diferentes com meus dois personagens. E aí, conforme eu consegui desenhar uma estratégia melhor, afinal de contas a maior parte dos loots de baús, por exemplo, ou de itens de vendedores são fixos, eu consegui, com um dos meus personagens, definir a estratégia pra usar no meu outro personagem. E, cara, isso foi muito da hora. Sério, a sensação foi muito satisfatória. Eu, inclusive, já decidi o personagem que eu vou jogar em live amanhã. Eu já posso começar a streamar a partir do meio-dia. A gente deve começar ali por volta de meio-dia, uma hora da tarde. E eu vou fazer um personagem agora baseado em força e fé, que é a junção dos dois personagens que eu usei pra fazer esse review. Então, eu vou ter um híbrido destreza e inteligência e eu vou fazer amanhã, em live com vocês, um personagem em força e fé, tipo um paladino, tá ligado? Então, vai ser muito maneiro. E eu curti demais o jogo. Eu tô com um pouquinho mais de 20 horas, acredito eu. Infelizmente, por causa do Forbidden West, mas eu não tive como mergulhar 100%. Mas já foi o suficiente pra eu conseguir experimentar e fazer os testes que eu queria e ver o jogo que tá na minha frente. A Not The Other Wings não é alta à toa. Ela é um jogo realmente muito incrível. É um jogo realmente muito legal. E é um jogo de muito potencial futuro, sabe? Tipo, toda hora a gente vai descobrir coisa nova, toda hora a gente vai descobrir abordagens novas pra vencer os inimigos. E com um pouquinho... E sabendo com o que você tá lidando, no caso, sabendo que é um jogo que vai te frustrar, que vai te desafiar, se você pegar o gosto pela coisa, e não, não é fácil, tá? E tudo bem se você não gostar, faz parte, tá? Relaxa. Não tem nada demais você não curtir. Mas é uma experiência muito foda. Então, se você tava na dúvida, se você acha que você deveria ou não dar uma chance, eu recomendo que sim, você dê uma chance ao jogo pra testar, pra experimentar, e pra ver se esse finalmente vai ser o seu Souls. Talvez seja. Talvez isso abra a sua mente pra um estilo diferente de jogo. Ele não é mais ou menos que outros jogos, tá? Ele tem as características dele, e essas características, quando você pega e se você curte, você tem uma experiência incrível. De novo, não curtiu, mano? Não pegou? Não te engatou? Relaxa, tá? Faz parte. Mas eu posso garantir pra vocês que cada um dos desafios que eu venci no Elden Ring me deixou com mais vontade de jogar Elden Ring. Eu tô doido pra começar as lives amanhã. Espero que tenham gostado do formato de vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal pra muito mais conteúdo. E muito, muito, muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. É uma honra imensa estar podendo falar de Elden Ring aqui. É o terceiro jogo numa sequência de jogos longos e difíceis, mas a gente conseguiu, mano. Fez a cobertura de todos e eu tô muito feliz. É nóis demais, meus queridos. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.